Easy Uma colinha maior e uma colinha menor Uma correia E pra enganar a marcha era dois pedaços E pra ter que ir Aeeeeee Pelotaaaaaaaaaaaaaaaao Aaaaaaaaaaaau Aaaaaaaaaaaaaaaaaaau Aaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Era a marcha E tinha dois pedaços Era a primeira Só Aaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaa Aeeeeeeeeee Aeeeeeeeeee Aeeeeee Aeeeeeeeeee Tchau! Gabriel! Cadê o dorso? É só meio rasantinho de dorso, beleza? Então vai, vamos lá, hein? Meio rasantinho Papai! Pai! Ae, fazendo curva à esquerda Fique esperto Ae Nem na voluntária da pátria A gente vai, as duas fiadas para a pátria A gente tava no caminho Meio cunhado tinha um filho Era 40 40 40 40 40 40 40 40 40 E aí E aí Pode ir Nossa, é sério? Dessa daí não é igual ao seu Quer banana, Bicho? Uma para o meu rango ali O que é? Tem que estar derrindo? O meu rango Dá o outro aí O meu rango Vou ter que tirar um pouco ao lado de cima Eu tô com medo Depois de ver aqui Tá perigo? Esse é o mapa? Não, não, não Não, não Não, não Eu acho que o CG dela tá errado Tá muito pra trás Já coloquei quase tudo aqui pra... E aí, Delícia? Oi Olha que você matou o meu rango aqui, hein? Tô em som, vai ficar vivo? Ih, tá travando o motor Não, volta, volta, volta Volta, 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 volta Não deu Tá bom, tá bom Para, para, para Porque, tá bom Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau